Exercício 16, ele fala de conversão de unidades de medida, né? Então, ele quer que você reescreva usando apenas as grandezas de base e no sistema internacional. Então, vamos lá, pessoas precisam arrumar aqui também, né? 5 quilômetros por minuto. Quilômetro é a grandeza de distância. E no sistema internacional, a grandeza de distância é metro. Então, eu vou deixar o 5 quieto aqui. Aqui, quilo é mil. Então, vezes mil, que é 10 ao cubo, metros. Minuto não é sistema internacional, é grandeza de tempo. Mas, grandeza de tempo no sistema internacional é segundo. E minuto são 60 segundos. Então, ao invés de escrever minuto, eu vou escrever 60 segundos. Pronto. Então, eu tenho agora em metros por segundo, tá? Dá para simplificar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver. O 5 com o 60 vai dar 1, vai dar 12. Então, eu vou deixar assim, tá? A resposta desse exercício vai ser 1 sobre 12, ou melhor, 10 ao cubo sobre 12 metros por segundo. Sistema internacional, bonitinho. Maravilha. Apaguei e deixei só a resposta. Vamos para o próximo aqui. 5 decímetro por minuto ao quadrado. Mesma coisa, né? Então, 5 decímetro. Decímetro. Metro é sistema internacional. Deci, não. Então, eu vou apagar o decí e no lugar dele eu vou escrever 10 a menos 1. Beleza? Decí é 10 a menos 1. Centí é 10 a menos 2. Milí é 10 a menos 3. Minuto. Minuto não é sistema internacional. Sistema internacional é segundo. Então, eu tenho aqui, cuidado. Minuto ao quadrado. Eu vou apagar minuto. Vou escrever 60 segundos. E isso aqui tudo está ao quadrado, beleza? Então, eu vou ter aqui. Em cima, eu tenho 5 vezes 10 a menos 1. Então, embaixo, eu tenho 60 vezes 60, que é 60 ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Isso daqui é a aceleração. Está bem? Dá para simplificar aqui também. Dá 12. Dá para juntar esse zero aqui com esse 10 a menos 1. Vai ficar 10 a menos 2. E 12 vezes 6 dá 72. Então, fica 1 sobre 72 vezes 10 a menos 2. Vou escrever isso daqui assim. 10 a menos 2 sobre 72 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Lindo. Vamos ao próximo. O próximo me deu 5 gigaampere sobre milissegundo. Gigaampere é grandeza de corrente elétrica. Só que no sistema internacional, a corrente elétrica é medida em amperes. Só. Sem o giga. E milissegundo é tempo. Mas no sistema internacional, a grandeza é apenas segundo. Então, eu tenho que tirar esse mili. O que é giga mesmo? Vamos lembrar. Quilo é mil. Quilobyte. Megabyte é milhão. Gigabyte é bilhão. 10 ao cubo. 10 à sexta. 10 à nona. Então, fica 10 à nona amperes. Sobre mili. É 10 a menos 3. Segundos. Tudo bem? Amperes por segundo. Isso daqui vai ser 5 vezes 10 elevado a 12. Concorda? Porque vai ficar 9 menos menos 3. 2 menos seguidos é mais. Amperes por segundo. 5 vezes 10 elevado a 12 amperes por segundo. Aqui eu gosto de colocar um x, tá? E finalmente, 5 microcoulombs. Esse daqui é meio avançado. Esse daqui é para quem está mais à frente. Pessoas, vocês vão ver que corrente é quantidade de carga, variação da quantidade de carga, por tempo. Essa é uma das fórmulas mais básicas de eletricidade. Tá legal? Isso significa que amperes é coulomb por segundo. Então, coulomb é amperes vezes segundo. Coulomb não é grandeza de base, mas amperes é, e segundo é também. Então, nesse exercício, eu tenho 5 microcoulombs. Primeira coisa, eu vou sumir com esse micro. 5 micro. Micro é 10 elevado a menos 6. É a milionésima parte. 10 elevado a menos 6. E aí, ao invés de escrever coulomb, eu vou escrever amperes vezes segundo. Tá legal? Essa é a resposta. 5 vezes 10 elevado a menos 6, amperes vezes segundo. E isso mata o exercício 16, que é o último exercício desse vídeo. Espero que essas resoluções tenham sido úteis. Refaçam todos os exercícios a partir da sua própria memória. Um beijo e até a próxima resolução a partir da 17. Tchau!